Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Véria, esse é o canal Diário e Se Investidora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu estou muito feliz porque eu consegui aproveitar, gente, o preço baixo, sabe, pra peixinchar, né? Pena que eu não pude peixinchar, eu tinha que dar o valor que tava ali, né? Mas o fundo imobiliário, né, que eu gosto bastante, que a minha meta é chegar sem cotas, estava aí, gente, na casa de 80 reais, na casa, eu não disse que 80. E eu estou falando do IRDM11, gente, no meu último aporte eu cheguei a 30 cotas desse fundo, é um fundo que eu gosto bastante, tá? E eu já cheguei a pagar, gente, um valor muito alto nesse fundo, eu já cheguei a pagar, pasmem, 107 reais, o que eu não recomendo. O PVP estava altíssimo, gente, olha, eu acho que na época que eu paguei 107, devia estar aí no máximo 96 o valor patrimonial, acho que não, talvez tivesse 92. E eu consegui, gente, baixar demais o meu preço médio, meu preço médio, eu sei que ele tava em 104. Aí eu comprei mais umas cotinhas que ele foi desvalorizando, chegou a 103, 101, depois ficou 99, quando caiu pra 99 eu já fiquei muito feliz, né? Porque a gente sabe que comprar fundos, ou na verdade ativos com preço abaixo, né, descontado, vai o quê? Pra quem comprou na alta vai baixar o preço médio e isso é muito bom na hora de calcular o seu dividend yield on cost, porque é sobre o valor que você pagou e não sobre o valor de mercado. Então, quanto menos você pagar, mais você pode estar recebendo sobre esse ativo, sobre esse investimento. Bom, gente, nessa última compra, penúltima compra, eu estava com 30 cotas, né, cheguei a 30 cotas, e porque eu tava indo 26, cheguei a 30 cotas porque eu comprei 4, e aí o meu preço médio já baixou pra 96 e alguns centavos. Gente, eu fiquei muito feliz, né? E agora, gente, eu consegui comprar quantas cotas? Ai, gente, sério, eu queria comprar 10, mas aí eu interferi no outro ativo lá, que eu fiz uma compra que vai ficar pra outro vídeo, porque aqui eu não vou entregar o ouro direto tudo pra vocês de uma vez só, claro que não, né? Mas eu comprei, gente, 8 cotas do IRDM11, exatamente, acho que 81 reais e uns centavos. E isso, gente, baixou o meu preço médio demais, o meu preço médio agora tá em 93 e uns centavos. Eu ainda tô meio triste porque eu fui ver que o preço, que o valor patrimonial da cota, né, caiu, tava em 92, eu falei, cheguei muito próximo, e agora o valor patrimonial por cota tá em 89, então caiu menos ainda, mas tá mais próximo, né? Pra quem já teve o preço médio de 104 cair pra 93, gente, já caiu 11, né? Então, assim, já tá bom, né? Bom, gente, vou dar uma olhadinha agora como que tá a cotação dele, porque ele, né, como eu já falei, ele deu uma subidinha, mas é isso, gente, eu consegui comprar mais em conta, eu tô super feliz, eu quero agradecer demais, demais, vocês que torcem por mim, tá? Lembrei o nome da moça lá da Áustria, é Cirlei, é Cirlei, né? Cirlei, um grande abraço pra vocês todos aí na Áustria, tá? E todo o pessoal aqui do Brasil que torcem por mim, meu Deus, é tanto... Ai, gente, é tanto carinho, é tanta coisa, eu falei assim, eu nem mereço, mas amém, né? Se Deus tá me proporcionando, eu vou aproveitar e agradecer, tá bom? Então, vamos ver. Olhando aqui dentro do Status Invest, a gente vai ver que o valor atual da cota está 84,04, mas lembrando, gente, eu comprei um valor bem abaixo que esse, ai, amém. Em 52 semanas, o valor mínimo foi de 77 e o valor máximo de 106,35. Gente, já cheguei a pagar nessa cota 107 reais, loucura, loucura. Porém, nessa época, o dividendo era bem mais alto, o dividendo mensal era bem mais alto, e sempre é assim, gente, o que eu percebo, que quando uma empresa vai desvalorizando, vai caindo o valor da cota, não desvalorizando, mas caindo o preço de mercado, os dividendos também vão se ajustando a esse valor. E é bom, porque tem gente que, porque o dividend yield cai, aí já vende o ativo. Não, se você observar, sempre os preços vão se ajustando, porque muitos vão vendendo, e aí acaba que vai diminuindo o preço, isso é bom até pra deixar o preço médio mais barato. Dividend yield aqui, olha, 14,86, tá? Isso no ano, gente, ele pagou já 14,86% de dividend yield, lembrando, considerando o valor da cota atual, tá? 84,4. Bom, nos últimos 12 meses, por cada cota, ele entregou aí 12,51 reais, tá? Valorização em 12 meses, gente, caiu, tá? Desvalorizou aí menos 20,61%, no mês atual, é, teve uma valorização aí de 3,87%. Olhando aqui o preço da cotação, né? Ele teve aqui 80,45 reais, 80,50, e agora está aqui, olha, 84,17, né? Mas, como a gente viu no site, tá 80, no notebook, tá 84,20, né? Mas aqui no meu celular tá 84,4, né? Não sei por que essa diferença. Valor patrimonial, gente, o valor patrimonial é de 89,53 centavos. Então, ainda está um pouquinho barato, né? Porque aí tá menos de 85, menos de 84,50. O PVP está 0,94, ainda está, gente, com 6% de desconto, né? Valor em caixa, ele tem um total de 5,42%. Um total de 176.893.228,28. É, número de cotista, tá, 281.160. Número de cotas, 36.433.827. Gente, eu só queria 100 desse valor total, um dia eu vou conseguir. O último rendimento dele, gente, foi aqui, ó, de 91 centavos, tá? O que pra mim foi bom, tá? Isso porque a cotação estava em torno aí, ó, de 79, 80, né? Tomara que agora dê uma subidinha. Vamos lá, gente. O IRDM11, a data com dele é todo dia, sétimo dia útil de cada mês, tá? Ah, eu fico na expectativa dele falar logo quanto que vai pagar. Ele demora e eu fico agoniada, mas é no sétimo dia útil que ele anuncia quanto que vai pagar e a data. É a data, geralmente, é no décimo segundo dia útil, né? Demora mais um pouco, ainda tem mais, o quê? É, mais cinco dias úteis pra frente pra receber, né? Então, esse é o jeito que ele avisa e distribui, tá? Vamos aqui clicar no portfólio. Olhando aqui o portfólio, a gente vê que tem vários, né, fundos imobiliários aqui, porque ele também investe em um FIS. Isso já diz o quê? Que ele é um fundo híbrido, tá? Aqui, quando a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico, né, do relação por segmento, a gente vai ver muito papéis indefinidos, varejo misto e outros aqui, né, de desenvolvimento, de fundos de fundo, shopping, enfim. Outros ativos financeiros que ele tem, ele tem aqui LCI, apenas uma, né, um valor bem significativo, olha, 3 milhões investidos nessa CLI. Não, nessa LCI, gente, né, letra de crédito imobiliária, 3 milhões 39 mil 561. Quando a gente clica aqui no CRI, porque é isso que dá o nome ao fundo, né, fundo de papel, porque majoritariamente ele investe em papéis, a gente vê aqui muitos, muitos CRIs, tá? Aqui, acho que a sua esquerda, como a minha esquerda, a gente tem as securitizadoras, né, que emitir esses papéis, e vamos aqui, clicar na lâmina 7, clicar na lâmina 10, 13. Gente, são muitos R6, né? Vamos agora clicar aqui em fundos, vamos ver se ele tem algum fundo. Tem apenas um fundo aqui, ó, investido, deixa eu ver que valor é esse. Uau, 85 milhões 682 mil 404 reais vírgula 67 centavos. Esse, né, é um fundo aqui, né, do Banco Itaú, tá? Eu já estou aqui, gente, dentro da minha corretora, tá? E como vocês podem ver, eu fiz uma transferência de 1.200 pra minha corretora, né, a de fundos imobiliários, por onde eu estou aportando os fundos imobiliários. E agora eu clico em bolsa, tá? Clico em bolsa e vou selecionar aqui, né, o ativo e RDM, tá? Fundo de papel. Bom, gente, já selecionei aqui oito cotas, né, a 81,20, né, mas foi registrada a 81,18, né? Ainda bem. Aqui, né, tá a ordem rejeitada, vou reenviar a ordem, como eu sempre faço, tá? E já trago aqui pra vocês ela fechada na íntegra. Bem, pessoal, e aqui está, como vocês podem ver, tá? Foi fechada na íntegra a apenas, né, 81,18, né? Um bom preço, já que agora já está em mais de 84 reais. Bom, gente, o meu preço médio caiu de 96,77 pra exatamente 93,49 centavos, o que pra mim foi um resultado muito, muito bom, gente. E eu estou com pressa, né, gente, de me aposentar, então todo o dinheiro que entra, que eu vejo que eu já paguei conta, que eu já resolvi as coisas, né, eu invisto, porque eu quero receber mais proventos pra investir cada vez mais, porque, como eu já falei, ainda que naquele mês eu consiga aportar só 400 reais, se os meus proventos já for um montante legal, quando eu juntar com o que eu tiver pra investir, então eu vou investir bem mais, né, e com isso a bola de neve vai só aumentando. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e se você gostou, esqueceu de dar aquele like, tá bom? Ó, chegou a hora, tá? Beijo, gente, até a próxima!